Pode abrir essa cerveja aqui? Pode, meu filho. Sinta-se em casa. Tá quente. Mas normalmente você vai abrir o que? Cerveja? É, aí vinho. Às vezes eu gosto de comer mais vinho do que cerveja. É, eu precisei trazer o vinho. Eu só vou abrir cerveja quando... Saio. Saio, porra, aí eu morro. Eu queria saber sobre esse novo formato que fez... Que aconteceu esse ano. Que mudou mundial. Mudou aqui também. Mudou nos Estados Unidos também. E eu queria saber se tem como você dar uma opinião. Ou como é que funciona esse lance de CBV. Se tem algo que... Como é que funciona essa... Liberdade de expressão e etc. Essa parte aqui a gente vai ver junto. E vai decidir se a gente vai colocar ou se não vai colocar. Com certeza. Mas eu queria saber porque... O campeonato mundou... Mundial, né? Eu... Particularmente eu não achei que ficou ruim. Mas eu não sei como é que ficou. Porque teve, né? Greve, né? Eu queria que você falasse um pouco assim. Que eu tô querendo assim... A minha ideia é... Dos vídeos que eu quero fazer aqui no Brasil. É trazer um pouco da realidade. Que... Da imagem que eles têm do Brasil pra vocês. Que é muito boa, né? O brasileiro, o jogador brasileiro é muito respeitado. O treinador brasileiro é muito respeitado. O voleibol brasileiro é muito respeitado. E queria trazer também as informações daqui. Quem são as pessoas que estão por trás dessas vitórias, né? Desse... Desse... Desse legado. E... Eu queria saber essa parte de CBV. Novo formato. O que que você acha? É... Eu concordo com o que você falou. É... A minha visão como técnico é que... Melhorou. Uhum. Entendeu? Tanto pro... Pro público. Que tem o privilégio agora de ver... Na maioria do tempo os melhores jogadores jogando... É... Entre si. E isso faz com que o nível de cada um aumente. Aumente bastante. É... É... O formato da... Da... Da FiveBee. Que depois a CBV também copiou. É, né? Foi uma puxada da... Da... É porque assim... Tudo é do sarrafo. É o maior sarrafo, né? A FiveBee. É. Todos os países saíram replicando... O que o organizador maior fez. Aham. Quem não... Quem não replicasse... Ia ficar pra trás. Sim. Essa é a verdade. E aí VIP também... Se adaptou, né? Todo mundo. Todo mundo. Foi feito dominó, né? Entendeu? É... 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 No começo foi bom. Agora é... Novos somados. Porque assim... Você fica repetindo o ano todo. Os mesmos jogos. Independente de ser de um alto nível. É... É o mesmo jogo o tempo inteiro. Não. Vai manter você no padrão alto. Vai manter. Entendeu? Mas aí depois pro público talvez não seja... É... 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 Tão agradável. posso ficar em skin... No mundo é uma coisa. Você localmente falando aqui no Brasil ou nos Estados Unidos. Eu vejo muito a VP também. Você vê lá o tripano e o... E o Crab. É... É... Aí você vê um contra o outro. É... É... Crab, os irmãos mirando, contra o outro direto. Aí daqui a pouco vem o nossa. Aí você não sai. Não sai disso. já o mundo não, o mundo quando tem muito mais gente é óbvio, entendeu, e no mundo tem a situação de optar, tem dupla que vai para o torneio, tem dupla que não vai, e aí envolve ranking, envolve muito mais possibilidades, então você vê uma mescla, uma diversidade no mundo maior em relação aos confrontos do que como se fosse em casa, é muito diferente. Por causa da distância você diz, né, tipo uma dupla brasileira para sair daqui, vai para a Austrália, por exemplo, é um chão... Também, distância e número de atletas, entendeu, o mar que o Brasil seja grande, é a forma do mundo, do futebol, é o mundo inteiro, então, pô, tem a Alemanha tem 3, 4 dupla, Itália tem 3, 4 dupla, Noruega 2, 3 dupla, a Holanda apareceu agora com uns 5 dupla, os Estados Unidos mais uns 3, 4, a Austrália, então, pô, e no Mundial, geralmente todo mundo é campeão no seu país, cara, é campeão e visto no país, terceiro, é elite do esporte no sul mundial, e aí os caras reduziram, agora, pra frente, a gente tem que ver, foi um formato que, pelo que eu sei, os promotores que pediram, o público gostou, você tem essa visão aí, de entrevistador e de público ao mesmo tempo, você tem o seu blog, a sua mídia, e você tem essas duas visões, do interno aqui e do espectador, pro espectador não pode falar que foi espetacular, porque aumentou o nível do negócio. Eu lembro, quando no início de um ano, eu lembro até o, acho que o Harley tava falando que era, que vão ser as mesmas pessoas, os mesmos jogos, mas, se tem bastante dupla, de todos os países, várias duplas americanas, várias duplas brasileiras, quem que for realmente do top, vai ficar no top, e quem não for no top, não vai ficar no top, então, assim, como, como espectador e fã, eu diria que os jogos estão muito bons, né, e não senti, assim, que estão sendo jogos repetidos, porque, se colocar André e Jorge contra Mou e Soron, vai dar jogão, qualquer jeito, não vai ser, não vai ser, né. Exatamente por isso, porque dentro de casa, todo mundo tá jogando entre si no alto nível, você se mantém lá em cima, e o treino é voltado pra isso. É, não tem, não tem como o cara ter descansado, ah, pô, vou pegar um adversário menos difícil, não tem mais, não tem menos difícil. Você vê a classificação de top 16 no mundo, um ponto, e se você, um ponto, e se você classificou, não. É no Brasil também. Então, é, é, um ponto, não tô falando de um jogo, não sei, tô falando de um ponto. Então, você acaba que você, criando essa, essa situação no atleta, ele brigar o tempo inteiro. Antes não acontecia, porque o cara pegava um rock mais, é, lá pra trás, mas com menos, é, habilidade técnica, física, esse tipo de coisa, o que acontecia, quando você, é, é, tem uma amostra maior, a discrepância de, de qualidade técnica, ela vai ser diferente. Sim. Agora ela não é diferente, ela é homogênea. Sim. E aí, criou o que? Todo mundo tem que subir. Porque senão você, se você desligar, mesmo você sendo bom, é, você desligar num jogo desse que você colocou, do gol algum com o Jorge, o André, é, é, alguém tá arriscado de tomar uma porrada. Aham. Só que esse cara vai tomar porrada e vai ficar puto. Vai treinar mais, porque deu aquela cochilada, e nesse tipo de torneio, ele não vale, não pode mais. É. Não, não, não é um torneio que hoje, é que a gente fala assim, pô, não tem, não tem torneio de recuperação mais. Você joga, você joga. É, 100%. Você não vai ter tempo, porque, pô, passa dois caras, machado, tipo, lá, dois. E aí, aquele negócio, um ponto tá tirando. Não tô falando de campeão. Não, não. É, uma outra coisa que aconteceu também com esse novo formato foi a parte do qualify, não foi isso, que não tem mais o qualify. É, foi dividido, ou tem um, como é essa parte? Não, não tem o qualify, então. Não, não dá o qualify, não tem o qualify. Não sei o que vão fazer agora, nessa temporada, todos os três. O brasileiro também tem o qualify, o Brasil top 8 não tem o qualify. Não tem o qualify. Mas eles cresceram, eles fizeram, eles cortaram, né, fizeram o top 8 e o aberto. E aí, quem ganha do aberto, vai... Tem algumas coisas que foram feitas, que foram bem, bem aplicadas. A questão é que toda mudança, ela vai gerar conflito. E aí, cabe a confederação, cabe a associação, discutir as melhores que vão vir. Porque, pelo que eu entendi, tudo foi feito de acordo com o qualify. O qualify mudou todas as confederações tiveram que se adaptar. E agora, o desafio é o quê? É você tentar abranger o maior número de atletas possível. Porque tem a festa da base, que vai subir, a transição. Tem que ter espaço para esses jogadores entrarem nesse funil para chegar... Você acha que é difícil? Você acha que é difícil? É um desafio. Não é fácil. Porque muita gente, que é aquilo que você falou, pô, o descontentamento ali acontece. E aí, a gente tem que usar todas as cabeças para encontrar um equilíbrio aonde quem está vindo da base tem a oportunidade e a zona de crescimento para chegar no top 8. Você diria que talvez o Renato seria um que entrou nessa parte do top seria ou não? Antes dessa... Ah, porque o Renato, ele já veio há um tempo já, junto até com o Rafael, fazendo essa transição. A gente tem feito essas conexões. Pô, não. Ele está falando de caras campeões do mundo na base. Sim. Então, para eles é menos difícil. Entendeu? E é uma sequência que ele já sabia que ia ter dificuldade no início e tal. O Rafael já conseguiu agora. Já entrou no último torneio, no top 8. Você deve planejar mesmo. É um desafio. Você tem que acreditar e trabalhar que uma hora você vai chegar. Se você tem o DNA do campeão e realmente esses caras têm o DNA do campeão da base. Jorge foi assim lá atrás. Entendeu? Campeão mundial também de base. Quarto lance que jogou muito bem aí com o Pedro nos últimos torneios. É tudo campeão do mundo. O André é o seu campeão do mundo. Esses caras mais novos. Eles já vêm isso ali. E é desafio. Você não pode ficar olhando o problema. Você tem que encontrar a solução. Tá. Então, sim. De uma certa forma, a renovação está vindo com campeões de base. Vamos supor assim, talvez um terceiro, quarto lugar de base talvez não vai chegar no topo, vai demorar um pouquinho mais. O quarto já chega. Chega, mas que chega. Chega. Olha esse exemplo aí. Jorge foi campeão do mundo. O Tole foi quinto lugar no campeonato dele. O alemão. O alemão jogava demais. Teve umas lesões aí e decidiu parar de jogar. O próprio Moll, entendeu? Ele foi campeão na base. Também estava na geração do Gerogia ali. e tal. E isso vai acontecer. Assim, os top 10 no mundo, da base, eles vão acontecer. Pode não acontecer todos os top 10. Mas a chance é grande. Tanto continuidade. Esse aqui é o negócio. A continuidade do trabalho de base. Se o cara é de base, a gente está falando mundialmente, né? Então o cara vai chegar. É, que ele está fazendo um campeonato mundial de outros atletas, de outros países também. É, o Sarrafo é grande ali. Entendeu? Aí todo mundo vai ganhar. Mas se você está entre os melhores, e aí, porra, você vem e volta para o seu país, dá continuidade do trabalho, você começa a romper uma barreira, com um aberto, você vai, entra num top 8. Daqui a pouco você cai, você volta, e aí você vai começar essa transição de, porra, jogador de base, não. Você pega um de base e joga com um adulto. O cara vai ganhando uma experiência daquele cara ali. E isso também está no escopo do negócio. É mais difícil, pô, você botar dois garotos juntos para crescer, eles vão tomar porrada. Então os caras têm um entendimento ali. Mas se eu coloco um garoto com um cara que já é mais velho, essa troca aí, o cara vai amadurecer muito mais rápido. É o que a gente tem feito aqui no Brasil. O técnico ajuda nessa parte também, de talvez achar um parceiro. Aqui no QHS a gente não fecha parceiro de ninguém. Sim, sim. Entender isso aqui também é muito claro. Mas o entendimento a gente dá. Ó, aqui, até aqui, você chegou, deu, você vai ter que tomar uma decisão ou não, é com você. Tudo depende da oportunidade. O cara, vou dar exemplo de fora, para não falar, o cara dá a roda, vai chave, é você para jogar. Eu, Xander. Você vai? Claro que vou. Então, tremendo é uma boa. É oportunidade, cara. É assim que acontece, porque às vezes você fala, ah, o cara fez isso. Não, a oportunidade apareceu. Alguém viu esse garoto e achou ele diferente, chegou, e chamou a ele. Ele tem a opção de aceitar ou não. e aí às vezes o outro garoto que está com ele fica chateado. Mas aqui a gente orienta, meu irmão, você tem vida própria, corre atrás. Sim. O cara não está errado, entendeu? Você também não está errado, está chateado. Está todo mundo legitimado pela situação da vida, entendeu? Mas as oportunidades vão aparecer, você tem que agarrar, porque é aquele negócio do trem, vai passando. Eu também. Show. Beleza. Próxima pergunta. Cinco vezes melhor técnico do circuito brasileiro de bola de praia. Seis. Seis? Foi. Caralho. Coisinho. Seis vezes. Que foi o último alóio, né? É. Seguido isso, não? Foi o... Cara, não. Seguido não. Três agora foram os seguintes. Ah. Entendeu? Ou quatro, eu não sei. O meu foco não é isso aí, cara. É porque assim, a gente fica feliz, receber os prêmios e tal. Assim, a gente é cinco vezes campeão brasileiro. Como técnico que eu fui eleito, mesmo ficando em segundo, eu fui eleito melhor técnico. Isso seis vezes melhor técnico, mais campeão brasileiro, cinco vezes. Entendeu? E o foco nunca é esse. O foco é melhorar atleta e fazer o nosso melhor. Entendeu? Se não for novo, vai ganhar um prêmio. A gente fica grato e agradece a Deus, agradece os atletas e tal. Mas nunca é esse foco, eu quero ser o melhor disso ou daquilo, não. A gente vai dar o nosso melhor. Hum. Último campeonato mundial, prata e bronze. A felicidade, a felicidade muito grande, que é no anterior a esse, o Brasil não conseguiu ganhar nada. Sim. E a gente vem desse trabalho que é muito longo, com os atletas mais novos, o Vitor, eu treino há muito tempo, o Jorge, o André agora, três anos, Renata, há bastante tempo também, entre os e vidas e tal. Então, a gente fica muito feliz, o que é o que eu estou falando, a gente trabalha o padrão. Aí aqui vai a minha pergunta, o que o Ernesto e o cangaço estão fazendo, ou faz diferente, que você diria, assim, porque, a mim, tipo, técnico tem o mundo inteiro, né, os brasileiros, técnico brasileiro, estão dos melhores. Então, até o que a gente falou, de vários outros países estão vindo para cá, para conhecer, né, onde que é o cangaço, o que que será que está acontecendo. a gente brinca até, ah, todo mundo pergunta, pô, o que é que tem de diferente? Cara, essa pergunta, ela é, para quem vem de fora, vem treinar com a gente, porque a gente só tem um objetivo vencer, a gente tem isso muito na cabeça. Eu, quando eu era atleta, era um atleta que tinha uma qualidade, é, um pouco diferenciada, física, um pouco de técnica e tal, mas eu fui meio negligente nessa parte da disciplina. você criança diz assim, treino? eu treinava, mas, pô, não era tão focado, entendeu? Pô, treinei com o Emanuel, praticamente, muitos anos da minha vida aqui, o Zé e tal, os caras, a Paula e Miguel, entendeu? e eu tinha muita facilidade de jogar, porque eu vinha da quadra, então, entendeu? Eu achava, só tinha facilidade demais para saltar, mas não tinha seriedade, de que você tem que fazer aquilo, de uma profissão e tal, na quadra tinha mais seriedade em relação a essa disciplina que hoje eu prego muito como o técnico aprendi. Na quadra? Na quadra, e com um atleta de praia, que se você não se dedicar 100% ao que você faz ali, o melhor que você seja não vai ser. Então, então eu aprendi isso aí, então eu falei, não, vou ser um técnico diferente do que eu fui atleta, e trouxe isso, porque eu sempre fui ondeado dos melhores técnicos do, que a pessoa pode ter, eu dei muita sorte. Pô, meus técnicos foram, pô, José Nido de Carvalho, o Jerônimo Perdão, o Wagner Gonçalves, foi o cara que comecei em Brasília, e o Jerônimo, o Adaméz, que foi meu técnico, entendeu? Era a seleção brasileira do cara também, José Nido de Carvalho, multicampeão, meu técnico, entendeu? E cheguei aqui, peguei quem? O Cajá, entendeu? Teve o Luiz antes, quando joguei com o Otto, mas depois, a maior parte do tempo foi com o Cajá. Todos esses carros, multicampeões. Entendeu? Multicampeões. Os caras, é tudo gênio aí. Entendeu? Eles tinham também essa pegada, ou não, Fábio, que você trouxe? Todos os caras, todos tinham essa pegada. Eu, como atleta, não tinha. Eu era o cara com muita facilidade de jogar, mas não tinha seriedade. Eu não posso falar, pô, como atleta, eu era um cara sério pra caramba, não. Pô, o cara que tem mais facilidade pra jogar, geralmente, ele não vai... Não vai querer treinar tanto, né? Treinar tanto. E eu tinha... Tá me fazendo lembrar do Romário aí. Pô, não, não tô lembrar do Romário aí. Não dá nem pra comparar, mas eu tinha uma facilidade. Então, pô, e eu vi que podia ter ido muito mais longe. aí convivir com a Manoel. Quem conviveu com a Manoel não aprendeu, meu amigo? É doido. E todos esses técnicos que eu falei, os caras avaliam tudo, né? Não tinha nenhuma facilidade, não. Entendeu? Ah, já quase que eu agreguei, não tirei meu sorriso, minhas brincadeiras e tal. Continuei, mas dentro da disciplina, da seriedade. E aí, essa visão da facilidade de enxergar um jogo, de ver um bom campeão ali pro voleibol, a gente tem que entender de mim. Que aprendeu com esses caras desde pequeno. Entendeu? Mas, pô, aí como você faz? Você vai estudar demais. Porque não é... Nada cai. Você tem uma oportunidade ali, você tem um entendimento. O meu entendimento vem do quê? Das experiências desses caras fantásticos que me dão treino. Tanto na quadra, quanto na praia. E eu tive a sorte de juntar os dois, de ter atuado na praia e na quadra muito tempo também. E aí, pô, junta tudo e você segue o caminho. E aí eu aprendi que o caminho tinha que ser com disciplina, com foco, com atenção, ao máximo. Sem tirar o sorriso. Então, essa leveza que a gente tem aqui, entendeu? É que faz essa magia, eu acho. É brincando, mas é pra dentro, é com verticalização. querendo o resultado. você acha que talvez os técnicos, antigamente, eram mais linhaduras, assim, digamos, mais sério, sério, você tentou, tenta ser um pouquinho mais malhado, seria isso? não, 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 é porque é da natureza, é da minha natureza, brincar e tal, não deixei de brincar, mas eu, a brincadeira, ela vai, é, 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 o técnico não sai do foco, e aí, já era, antigamente, não era, ou faz aqui, ou faz, você fazia, mas, não tinha uma, uma, aquela coisa da disciplina, eu estou falando do eu, o técnico não tinha, pô, sim, os caras são no ídolo, são campeões, em segundo turno, no lugar que for aí, e tal, mas estou falando do eu como atleta, e eu, vi que eu perdi uma oportunidade como atleta, eu falei para um técnico, eu não vou perder, não vou pegar o que é de bom de cada um desses caras que eu falei aqui, desses atletas que eu treinei, que eu joguei contra, e tal, e você, tenta fazer o nosso melhor aqui, o melhor é passar isso para os atletas, para a equipe, porque não é, ah, pô, Ernesto, não, não sou campeão sozinho, sim, tem que ter um entendimento campeão, não é, é o entendimento, é campeão, e aí a gente gosta de trabalhar em grupo, muita gente fala, porra, se você trabalha em grupo, dá uma porra, é a melhor coisa, porque, os gringos se reúnem lá fora, faz um camp, é o que? Para ficar em grupo, se a gente tem um grupo forte aqui, todo dia a gente trabalha no forte, sim, eu tinha outros lugares, dos outros centros de treinamento, e a gente falou, que os brasileiros são respeitados no mundo, então, vai uma lição para fora, do que a gente está fazendo aqui, quantas pessoas tem na sua equipe, para treinar um atleta de top 8, a gente está falando do top, do top, vamos ver se a gente consegue essa, se é diferente o treino daqui, do que o resto do mundo faz como treino, tá, então são duas perguntas, uma, me fala da sua equipe, dois, se você vê a diferença aqui, não precisa nem apontar a diferença, mas, poxa, é diferente se eu for lá treinar, em Manhattan Beach, com o Triborne, você vê muita diferença ou não? Cara, é assim, se eu falo da minha equipe, você falou, são 10 caras, pênalti, penaria, isso, 10 caras, estou falando, 10, 10, 10, contanto com você, 11, 11, oi, futebol, porque eu tive um pensamento, falei, pô, não comecei com uns 10, eventualmente, comecei com um, depois com dois, três, vai crescendo, só que a única coisa que você pediu, eu falei, meu irmão, você também tem que ser o cara, você também é um técnico, você não é um sinistro, e eu acho que muita diferença em relação ao que você está perguntando, os caras que trabalham comigo, eles são técnicos, independente se ele chegou hoje lá, a mentalidade é ele ser um técnico, então se ele for um técnico, a gente continua lá, entendeu, ele tem outro tipo de pensamento, ele não vai só ajudar no treino, ele quer participar do treino, ele quer fazer o treino, ele tem aquele objetivo de fazer o cara virar campeão, ele também vira campeão, e aí a gente tem o entendimento, pô, você vai virar campeão aqui, peraí, você vai ter uma área aqui, você vai dar treino para alguns atletas da base, é você, e aí ele vai, a mesma coisa que você aplica aos atletas, você aplica a equipe, você começou ali, duas vezes como estagiário, só que você já tem essa pegada, ó, eu falo, a tua estagiária aqui hoje, mas você vai ser um técnico também, então o seu trabalho como tecnologia começa hoje, você não é um estagiário mais, e o cara vai entendendo isso, vai gostando, e só fica quem gosta desse tipo de entendimento, porque, o cara só o cara pegando a bola, o cara só atacando a bola, ele tem que ter o entendimento que o técnico tem, e isso traz alegria para o cara, porque ele vai ter que estudar, entendeu, você delegar uma informação para o cara aqui, ele não vai conversar com um atleta que é campeão do mundo, desde a base ali, ou um que está iniciando, para dar uma informação sem qualidade, toda hora ele vai pegar e vai falar assim, me chama, é, ou, cajá, isso não funciona assim, entendeu, então o cara já entra ali, já sabendo que ele vai ter que ser, e gosta, porque no final das contas, todo mundo quer também o seu lugar, no espaço, cresce o atleta, ou cresce o técnico, ou o assistente, que também quer, eu vou falar o nome dos caras, porque depois, como eu falei aqui, o Hugo, é, cajá, que é meu mestre, e multicampeão, talvez o cara, o maior campeão da história, como técnico do vôleibol de praia, é o cajá, em sério, o Max, o Josemarie, o John, o Samuel, o Diogo, esses caras, todo dia, o Eric Vanto, que entrou agora, entrou não, entra e sai, porque a gente tem isso também, entendeu, esses caras trabalham todo dia, no dia a dia, ali na praia, eu mesmo, fui lá, fazer lá, fazer os treininhos lá, porque você, às vezes, você tem que quebrar a monotonia do tempo, tem três caras ali, que trabalham com o mundo, aí, vai treinar tarde, já são outros caras, já é outro tipo de batida, o que eu vou ficar recebendo uma batida no saque, do mesmo caro, o inteiro, a hora é que é costume, não, de manhã é um, a tarde é outro, no outro dia é outro, então tem uma rotação, e aí o cara, ele vai se adaptando nisso, ele vai melhorando o atleta, é interessante, porque aí, de dez, você tem dez saques diferentes, dez formas de explicar, dez, é igual no torneio, você não vai jogar só com o adversário, então você não vai treinar só com o cara, e isso vai melhorando, dentro desse entendimento, de que cada membro da equipe, ele tem a missão de também ser um técnico campeão, e é, porque como eu falei, esse estilo que eu tenho, eu sou o cara que estou na frente ali, mas é de todo mundo, eu estou sozinho, show. A próxima pergunta seria, o que te impulsionou, a virar um técnico, a ser um técnico? Cara, a vida, porque, desde, comecei com um vôlei, 12 anos, estou com 52, 40 anos de vôlei, e assim, é como eu falei para você, como eu sempre tive um pouco de facilidade para o vôlei, eu acho que foi natural, esse, essa continuidade, entendeu? Então, porra, eu era da quadra, depois, tinha a oportunidade de participar, de seleção brasileira de quadra, depois, já mudei, já vim para a praia, então, foi tudo muito rápido, eu era de fonte, jogava no juvenil, no adulto, então, eu sempre gostei desse universo, tive a felicidade, de pegar essas técnicas científicas, e me manter, é, sempre ligado no vôlei, sempre, sempre, no alto rendimento, e, então, todo mundo voltado para ser campeão, então, para mim, é uma naturalidade, eu não ensinei, o outro lado das coisas, é claro que, você vai lendo, vai aprendendo com a vida, você vai lendo um monte de coisa, aumentar a informação, que você tem, do mundo, de tudo, mas o vôlei, ele, está impregnado, na maioria dos técnicos, é aquele negócio, você se apaixona por um esporte, e no caso do vôlei, são dois, um vôlei de quadro, e um vôlei, e um vôlei de praia, e, e, aí, depois, você só vai, seguindo, e, pô, essa energia que tem na praia, hoje em dia é praia, né? Não, hoje em dia, há 18 anos, pô, é espetacular, pô, você, essa liberdade e tal, que a única coisa que teve, foi aquilo que eu fali um pouco, como atleta, a tal da disciplina e tal, não sei o que, mas que, naturalmente, o esporte, ele veio trocando isso aí, e ele veio, é, limpando também, essa mentalidade, ah, não, na quadra é, é mais sério do que na quadra, não, às vezes, é, até mais, o cara da praia é mais responsável do que o da quadra, porque, o cara da praia, ele tem que pagar a equipe, ele tem que viver daquilo, e tal, o cara da quadra, dependendo da posição dele, do nível de importância, é claro que todo mundo tem importância no time, mas uma coisa é ser titular, outra coisa é ser banco, outra coisa é ser composição pra elenco, e tal, o cara vai receber, o cara fechou o contrato dele, ele vai receber, 30 dias, o cara da praia, não, ele vive do, da bolsa do prêmio, a maioria vive de prêmio, não vive de patrocínio, e aí, você tem que ter muito mais responsabilidade. Eu tive essa conversa, com o pessoal antes, que eu não tive, depois de conversar com o André, que eu tive essa noção, eu acho que o torcedor, eu também estou querendo trazer um lado do torcedor, depois de uma live, eu acho, que eu assisti, do Harley, não lembro agora, que eu tive essa noção, que assim, o atleta da praia, ele é um empreendedor, ele resolve abrir o seu próprio negócio, que é ser atleta, que é investir no seu negócio com treinador, com marketing, buscar patrocínio, fechar patrocínio, etc, etc, e o esporte em si, ele já compra o risco, porque é uma opção, você vai largar o esporte, vai largar o estudo, às vezes, sim, mas o que eu ia dizer assim, se você compara com a quadra, o cara da quadra, ele é como se fosse um assalariado, ele vai ter um chefe, digamos assim, vai ter o salário dele no final do mês, e o cara tem que acreditar muito nele, e na equipe, e fazer tudo isso, pra você ter o rendimento, não é pra fazer tudo, é porque a praia é dividida, muito assim, o cara toma a decisão, toma a decisão, ele tem que encontrar uma boa equipe, porque nem só uma boa equipe vai dar certo sem um atleta, nem um atleta vai dar certo sem uma boa equipe, aqui é o que a gente fala assim, você está dando a sua gestão da sua carreira, do seu treinamento, no caso aqui pra mim, que sou o seu técnico, aqui você não apinta nada, você só se dedica, porque a gente vai programar, porque eu estudei pra isso, pra te levar nas melhores situações, e tal, e você não pode se preocupar, que treino vai fazer, que você não vai fazer, e tal, com a sua equipe, que está bem preparada, pra te orientar, porque a vida de atleta é dura, e ele é duríssima, o cara toma pancada todo dia, e aí de manhã, e aí de tarde, e às vezes está de noite, está cansado, no outro dia vai ser de novo, então, esse entendimento, é um entendimento difícil, que na quadra não, na quadra não, tem o gestor, o diretor do clube, o cara foi lá, te contratou, tem o técnico, que vai fazer todo esse planejamento também, um atleta está lá só pra treinar, e tal, só que as opções estão lá, são 16, 18 caras, ou 16, 18 mulheres treinando, tem banco também, e tal, é, esse contexto todo aí, a competitividade é grande, é maior na quadra, na quadra, entendeu, mas o risco, nessa situação, até você chegar, num nível de um campeão, que vai ter um patrocínio, o risco na praia, pra viver só de, de bolsa de premiação, é guerra. É, uma parte interessante, em relação a, essa guerra aí, do jogador de praia, é que, vamos supor, nos Estados Unidos, aqui a gente tem o, é, você pode ser, é, militar, vai ganhar, ganhar algo, você pode ter o bolso atleta, ganhar mais pouco, é, pelo menos, duas coisas, que pelo menos, nos Estados Unidos, não tem, na Itália, parece que você pode, também, se tornar militar, e parece até que é melhor, do que aqui, porque lá você, parece que não, não termina, aí até uma boa pergunta, é, parece que, você fica com esse vínculo militar, de eterno, e aqui, parece que se você parar, você para de receber, é, é, então assim, é uma facilidade, que nos Estados Unidos, precisamos não tem, né, é uma vida, que o atleta, está 24 horas por dia, em pró, daquele campeonato, ou daquele título, ou da olimpíada, mas que também, não tem aquela, uma certa ajuda, é porque tudo é, é contexto, né, de onde você vive, de onde você está, você colocou, as Forças Armadas, em alguns países, tem esse projeto, que auxiliou o atleta, onde ela ganha, também, visibilidade, para, para, apresentar, né, o seu país, suas alas, em relação ao esporte, que eles estão apoiando, naquele momento ali, nos Estados Unidos, quer falar que os Estados Unidos, talvez seja o país, que mais apoia o esporte, no mundo, ele tem que ser praia, ou não, os Estados Unidos, é a meta do esporte, você pode não ter, é, é, esses projetos, é, estatais, isso é um projeto estatal, a Força Armada, é, 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 mas lá, o, o privado, lá é, é mais forte do mundo, então, você não tem muita dificuldade, e o custo de vida nos Estados Unidos, eu não sei nem como é que acontece aquilo, entendeu, porque a gente que viaja o mundo, ele sabe o que tem lá, de qualidade, e com o preço, que você fala, só tem isso aqui, como é que os Estados Unidos conseguem, é, é a primeira, é, 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 o preço do mundo, então, você tem que, tem que ver isso aí, e você vai dizer, ah, eu tenho um apoio aqui, mas às vezes o seu custo de vida, para o americano, é menor do que quem ganha, um salário aqui, não, então, mas essa que é, esse é um desmotivo, para o qual eu resolvi, fazer, não sei se é o YouTube, ou o Padre Podcast, o que for, esse cara precisa ter alguma coisa, né, porque, a visão, dos Estados Unidos, na maioria das vezes, é que, os tempos bons se foram, hoje em dia, quem está querendo escolher o voleibol, é, doido, né, é o cara que vai ralar, que vai, vai ter uma vanzinha, e vai, por campeonatos, campeonatos, morar na van, e etc, o aluguel não é barato, treino não é barato, muitos lugares, você paga para jogar, não só para, assim, não só para, é, é, não só o técnico, mas tem muito lugar, até para, amador, você paga para jogar, não é você só, realmente, para a praia, botar sua redinha, lugares, lugares diferentes, e tal, mas tem lugar, que você realmente paga, então, assim, a visão, de lá, para os americanos, é que está ruim, a visão dos brasileiros, para cá, é que está ruim, mas, quando a gente fala, do brasileiro, técnico brasileiro, do jogador brasileiro, para os Estados Unidos, pô, muito bom, show, faz um trabalho muito bom, etc, etc, e quando o brasileiro fala americano, é nessa mesma levada, assim, tipo, são os melhores, são top, são isso, e, eu acho que, que vale a pena, uma das propostas, que eu quero trazer, é que, aqui também é muito bom, não, não tem, não tem nenhuma dúvida disso, e lá também, a minha proposta, é fazer para os dois, não, para os dois, entenderam que eles estão, numa área boa, a gente está numa área, do voo de praia, voo de praia, ele continua sendo, um esporte ótimo, aonde você for, entendeu, agora, o contexto social, é cíclico, uma economia, do estado, tem hora que vai ter, uma pujança, ou menos pujante, às vezes no Brasil, vai estar pujante, ou menos pujante, aí é que vem, essa situação, que você colocou, às vezes para o americano, hoje, não está tão bom, se eles comparam, na década de 90, onde a premiação, por exemplo, de 300 mil dólares, 400 mil dólares, ele ganhava um milhão de dólares, é a época de ouro, aqui também, aqui também, na própria 5B, mas o contexto econômico do mundo, sim, é, 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 tem que ver, brutalmente, sim, essa gente, essa gente, fatiar, o esporte, ele não está, fora do contexto social, sim, e aí, é que a galera, às vezes, não olha, e fala, pô, mas e o contexto do mundo, a gente pegou aí, a pandemia, cara, a pandemia, quebrou, agora, nos Estados Unidos, a gente está vendo, uma, uma, uma reconstrução, mais, uma TV, talvez, no ano que vem, vai ser melhor, a 5B tinha, X, torneio, ano que vem, é, mais torneio, o próprio brasileiro, tinha um torneio, ano que vem, mais torneio, então, se o mundo, cresce o mundo, contextualizado, globalmente, porque, nós, trabalhamos com esporte, mas o contexto é geral, eu não posso estar no contexto geral, e achar que eu estou no lixo, estou na bolha, não, aqui, não chega problema, chega problema, mas a gente deu sorte, de trabalhar com volante praia, você falou assim, ah, nos Estados Unidos, o amador, vai pagar o ingresso, mas se ele ganha o campeonato, ele ganha aquela grana, a gente já participou de torneio, assim, no final de semana, você ganha dor do dó, essa é uma parte boa, não, mas é aquele negócio, a excelência, sempre vai ser premiada, e é isso que você tem que buscar, a excelência, você tem que buscar a excelência, você está começando, no blog, na mídia, desde isso aí, a gente sabe que tem gente, que porra, em três meses, pode ficar milagre, eu não sei, mas quem é essa pessoa, é aquela pessoa, que tem excelência nessa aqui, você é um cara, que viaja muito, a mulher fala pra você, você está na mídia, você aparecer, você está famoso, você está com oportunidade, entendeu, então, pô, você vai fazer acontecer, o que você tem, é o produto, você tem a chegada, onde a maioria não chega, o que é do cara, que joga lá dentro, e aí você tem a sua visão também, seu cara diferenciado, você tem a visão do público, sim, porque você tem essa espécie de viajar algum, e você conhece as pessoas lá dentro, se você souber fazer, toda a situação, você vai ter excelência, e não existe nada, que a pessoa tenha excelência, vem sendo lá, é claro, uma posição que tenha um nível de rentabilidade e tal, e você vai chegar, você vai receber um numerado e tal, e aí você não vai fazer parte daquela galera, que vai reclamar. É, tem sempre a galera que vai reclamar, não tem como fugir, mas assim, a parte, obrigado pelas palavras, eu venho pensando, e venho fazendo uma ponte, que as vezes os americanos não veem, e que as vezes eu sinto que o brasileiro não vê, e que um, é como se fosse assim, tem uma expressão em inglês, que eles falam que, the grass is always greener, on the other side, que a grama é mais verde, sempre no outro lado, mas que, vamos supor, diante, fatiando, aquela parte da, você falou do, do contexto mundial, um americano pode vir aqui, é muito mais fácil para ele ter uma equipe de 10, com você, digamos assim, é muito mais fácil para ele ter uma equipe, que vai treinar ele, no verão, assim, enquanto lá está nevando, ele vem para cá, muito mais barato, a moeda para ele está mais fácil, e aí não vai acontecer ao contrário, o brasileiro não vai sair daqui, para treinar marrata beach, aí, em contrapartida, a gente vai entrar em outro ponto, que é, muito parecido com o que aconteceu com o futebol, o Brasil, sempre foi um dos tops no futebol, até que todos reconheceram isso, os treinadores e os atletas, começaram a sair, procurando sim, uma vida melhor, né, o que é normal para todo mundo, mas, eu acredito que no vôlei aconteceu a mesma coisa, que, quando você vê as Olimpíadas, se não tinha treinador brasileiro, já treinou com brasileiro, e o conhecimento fez com que o esporte evoluísse, e, e queria que você comentasse um pouco nessa parte, de um treinador brasileiro, indo para fora, treinando um tipo de futebol, se você tem vontade, como é que funciona? então é a escola brasileira no vôlei de praia, no vôlei de praia, no vôlei de praia, antes a gente tinha a escola americana e a brasileira, hoje tem uma diversidade, exatamente por isso aí, o conhecimento foi disseminado, tudo é conhecimento, entendeu, algumas pessoas têm um pouco de conhecimento, outras têm um pouco mais, entendeu, mas tudo é conhecimento, e o vôlei de praia, ele ganhou essa, essa puxância no mundo, exatamente com os brasileiros saindo, foi brasileiro, pô, conheço o brasileiro, e foi tutelado, né, levando a excelência, levando a excelência do vôlei de praia, e de quadra para o mundo, e, pô, os gringos têm uma coisa, que os caras querem aprender, isso aí, entendeu, predispôs a aprender, e aí eles têm, dentro da capacidade de investimento, cada um lá, por causa da moeda, por causa do contexto econômico, eles souberam aproveitar, e hoje, o mundo no vôleibol, ele tá, é, é, muito igual, você vai ter que mexer num nicho aqui, outro ali, pra ter um diferencial a mais, e eu acredito que o brasileiro guardou um pouco esse diferencial a mais e tal, é, é cíclico, é igual na, 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 a gente tava falando aqui da, no contexto econômico, quer dizer, o contexto esportivo é a mesma coisa, não vai, vai dominar uma área, a vida inteira, a gente passou numa Copa do Mundo sem ter medalha, entendeu, quando um esporte, sempre teve medalha, não é fácil, o que aconteceu? Tempo, tem que dar tempo, pra os atletas mais jovens, que foram campeões da base, maturar, eles voltaram aí, já, conseguiram, as meninas foram campeãs, os caras foram vícios, o que sempre teve, então o Brasil voltou, a funcionária que sempre teve, é porque aqui no Brasil, tem também esse negócio, só valorizar o campeão, é, ou às vezes valorizar só de fora, exato, e é um dos pontos que eu quero trazer, entendeu, que é trazer essa parte, tipo, eu não tenho ideia, assim, se lá fora, eu vou buscar isso com outras pessoas lá fora, tipo, você conhece o cangaço? Porque se eu falasse, ah, você conhece o André, você conhece o Vitor, o Felipe, o Renato, eles vão falar, conhece, sabe, então assim, é, queria parabenizar, e dar esse valor, porque, talvez, às vezes, não tem ninguém que fale, não é, mas é aquele negócio, às vezes as pessoas falam, ah, você tem que aparecer mais, e tal, tal, mas não é o nosso foco, nosso foco é, é, melhorar, é jogar, melhorar o desempenho dos nossos atletas, e depois é o que eu falo assim, ah, posso tirar o tempo, eu não sei, eu não vou contar isso não, eu vou dar treino amanhã, meu foco é dar treino, melhorar o carro, ou a menina, esse é a nossa forma, depois, eu vou contar alguma coisa, que eu aprendi aí, com todos os treinos campeões, ah, se aposentar, se parou, você vai contar o que você ganhou, entendeu, antes disso, você tem que manter a chama acesa, o que é a chama acesa? Pensa que é o último trabalho, esse é o segredo, você vai dizer, olha o segredo, eu não quero saber do estilo, eu penso assim, eu fiquei no último, tenho que trabalhar pra caralho, entendeu, porque isso me mantém, igual lá atrás, quando eu comecei, com o estagiário, entendeu, e ali é paixão, e eu falo isso pro atleta, meu irmão, você não pode ser o campeão, tem que ser o iniciante, cara, você tá com o pensamento, você tá no topo, você não quer melhorar, não, e alguém que lá atrás, tá atrás de você, quem quer, vai te passar, achando, não pode pagar, se você vai com a chama, tem que achar uma olímpica, não apaga, por quê, ah, é simbologia, não, mas ela não apaga, não apaga, amigo, não pode, ali tá, é que eu costumo falar, meus atletas, meus filhos, Deus é justo demais, eu acredito em Deus, o que ele fez, ele deu a oportunidade pra todo mundo, entendeu, e deu o segredo, esse segredo, todo mundo fala, ele é aberto, deu pra todo mundo, acorda mais cedo, se esforça mais, e aplica isso todo dia, amor, amor, o que foi, bebi muito, passou mal, amor, os meninos estão chamando você pra jogar, voleibol, já é, vambora, aí, 5% que quer pagar esse preço, vai ser excedente alguma coisa, e isso, você tem que ser o cara, e vai se dedicar o máximo possível, e depois que você não conseguir, aí é uma passagem bíblica que tem, você tem que dar o seu máximo, depois que você der o seu máximo, Deus vai agir, tá lá, é pra todo mundo, show, já que você falou, essa fórmula aí, eu vou fazer uma outra pergunta, eu vou pegar lá, o copo já não tá vazio, vai lá, vai lá, vai lá, vamos lá, dá um tintinho aqui, você falou, acordar cedo, agora já esqueci, vou colocar aí, de volta, para chegar no objetivo, como foi ganhar da Noruega, como foi a trajetória, a Noruega hoje, é o melhor tinto do mundo, e nós estamos nesse contexto, de melhores do mundo também, então a gente trabalha aquilo que a gente fala, a gente é campeão no Brasil, a gente quer ser campeão no mundo, independente de enfrentar a Noruega, a Itália, o que for, o brasileiro no vôleibol, que não se entender, como o melhor do mundo, não entende onde tá, onde nasceu, o que viveu dia a dia, o brasileiro é campeão, nós temos o maior número de medalhas, no circuito mundial, hoje a Noruega aprendeu, dentro desse intercâmbio, que a gente acabou de falar, de know-how, de aprender, de treino, lá atrás tinha o Maceide, que são grandes jogadores, no tempo passado, e tal, que tinha bons tipos também, hoje o UOL, é campeão olímpico, campeão do mundo, você diz jogadores noruegueses, é isso? Tem uma escola ali também, entendeu? então, os caras, chegaram, esses caras são jovens, novos pra caramba, já estão ganhando, e atendendo, e não tem uma preparação, pra ganhar do gol, pô, do Nicolai, ou do Down House, e tal, o brasileiro, nós queremos ganhar, não importa quem, quem seja do outro lado, e esse é o negócio, porque, é o que eu falei, a gente quer do vôlei, o vôlei é como o brasileiro, é acostumado a ganhar, sim, entendeu? então, ninguém pode ir pra uma competição, achar que o cacinheiro vai lá, pra participar, independente, do momento, que o, que o, o mal hoje, ganhou, o título olímpico, a Copa do Mundo, o Brick, ganhou, o Olimpíada também, e tal, o Down House, os americanos, mas a gente tá no golo, os russos, e tal, o golo, no vôlei é bom, o Brasil é, briga pra vencer, e ele não quer saber, quem que tá o primeiro, nós queremos ser o primeiro, e, 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 o foco é esse, não é o time, esse, você vai se preparar, contra o time, entendeu? da mesma forma que eu preparo, pra ganhar do, 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 do loop, os caras são tapinhosos. Então, eu vou te dar a visão, que eu tenho de fora, é, o, 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 o Juno Ereguês, principalmente o Moll, tem um talento, é talentoso, é o que você falou, você falou, poxa, eu cresci, com esse talento, pra mim foi fácil, etc, eu acredito que o Paul, também, ele é, ele também de família, mãe, disputou libida, etc, então, tem já isso nele, e, com o treino, aí já, né, com o treino dele. Claro, é aquele negócio, nos Estados Unidos tem muito negócio, da genética, né, os caras aprofundaram muito, esse estudo aí, com a genética, e tal, exatamente, você tá colocando, a família do, 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 forte, ele tem esse, esse jeito, aí, campeão, ele apenas, achou um ambiente, onde ele pode se desenvolver, da melhor forma possível, mas nós também temos aqui, sim, essa coisa, ele, ele, a pergunta, às vezes, assim, pô, o cara é o melhor do mundo? É, não tem problema nenhum, de falar disso, entendeu? Mas, ele é o melhor do mundo, o André foi o melhor bloqueador, do campo do mundo, sim, tem tanta, tanta qualidade, quanto o Malten, o Jorge tem, 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 o Renato, ele tem campeão do mundo, o Vitor, é, 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 o Brasil, americano, o brasileiro, ele também é campeão, o que a gente acha, assim, diferente, é que o Mal, hoje, plasticamente falando, ele apresenta o maior, vai na mão, você está falando da plasticidade do jogo, o cara sobe lá, dá uma cacetada, e a cognitividade dele também, o cara é diferenciado, cognitivamente. É aí que eu estou querendo enxergar, porque assim, com certeza, eu sou um dos maiores que, que jogam o nome do Brasil lá em cima, do jogador, eu também, da mesma forma que você admira o Moro e o Sora, eu também, sou um dos maiores admiradores dos caras, mas todo jogador, eu acho assim, pô, como eu falei, o Duplo, o Nicolai, fizeram um grande time, hoje o Nicolai está com um gata-fato, pô, os caras jogam demais, você vê aquela movimentação, você vê o cara, o Nicolai, que era um jogo, né, todo mais burocrático ali, e tal, hoje o cara joga pra cá, joga lá o Bril, que estava aqui com a gente, o... Polonês. É, o Polonês, meu amigo, então o jogo ficou bonito, e dentro disso aí, o Moro te destaca pela plasticidade que ele tem, a facilidade que ele tem de jogar, essa cognitividade, e que ele aprendeu, o Moro está disciplina no negócio. Sim, entendeu? Aí, finalmente, poucos times ganharam do Andro Weaver, e eu, de último, né, o André George ganhado em casa. É, teve uma preparação pra isso, vamos assim, porque da última vez que jogou, bateu na trave, né, foi lá naquele terceiro set, jogaram demais o André George, mas infelizmente no finalzinho perderam, o que acontece, mas teve uma preparação, assim, tipo, calma aí, porque todo mundo, todos os times do mundo, estão olhando o cara, claro, e estão vendo, tipo, vamos supor, ele está nesse reino aí, vou botar, dois anos, mais de dois anos, mais de três anos, três anos, menos três anos, pô, está todo mundo olhando, como é que eu faço pra poder, né, e você estava nessa, e você foi, o teu time, André George, conseguiram tirar, jogaram bem os dois jogos, um perdeu, outro ganhou, mas que chegaram lá, né, é aquele negócio, isso que se falou, entendeu, três anos, que o cara está dominando, entendeu, tem, e o André, fizeram três anos agora, o bóris só tem seis anos, jogando junto, três anos de domínio, mas é seis anos, é o dobro do tempo, com as mesmas qualidades físicas, o bóris vai muito alto, vai, o André vai também, sim, o dobro, muito bem, o George, tem tanto contabilidade, que o solo, os caras estão no mesmo padrão, assim como o time russo, também está no mesmo padrão, deu essa felicidade aí, mas os caras estão no mesmo padrão, tem, tem alguns times, uns seis, sete times do mundo, que estão morrendo pra tudo, só que o bóris, ele conseguiu, ele consegue se destacar, porque, porque tem coisa que foge disso, não é só, eu tenho habilidade, eu só tenho salto, é tal, eu tenho que saber a última parte, que é o contexto mental, o mal faz aquilo ali, vai intimidar, o aniversário, e a gente aprendeu aqui, com o Ricardo Emanuel, os caras dominavam dez anos, não foi, é, sim, dominamos por muito mais tempo, do que eles, entendeu? O próprio Estados Unidos, tem um, eu estou falando do domínio de década, entendeu? Sim, então é, é, é uma coisa maior, então o brasileiro, como eu falei, aí volta a pina, nós estamos acostumando, isso aí, hoje está o cara, mas a nossa missão é tirar, isso, e voltar ao Brasil, a essa dominância, até porque a gente tem material pra isso, material humano, os caras, vão entendendo, que tem um preço, para chegar, para chegar, e desafiar o cara, de olho no olho ali, e tal, e aí, quem ganha, o público, quem ganha, o vôlei, 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 é só ganhar dele, você tem que ganhar os grandes torneios, sim, mas, e são feitos, que o Brasil, que foi do caramba, foi algo assim, que lavou, eu acredito que não lavou só a lama do brasileiro, mas, do circuito, porque, na França, eu fui para a França, fui ver a final, era o Noruega, contra a Holanda, os holandeses, também, eram uns, que estavam ganhando, as vezes, e perdendo, as vezes, também, para os noruegueses, mas, lá em cima, o nível, a Braco, esse campeão do mundo, tudo gente competir, e, a final, na França, foi assim, a Noruega, passou, passou o carro, sabe, e assim, você, você sabe a qualidade do balanço, que dá o nome, sabe, mas, é aquilo, aquilo que eu falei para você, há um pouco tempo atrás, você, tem os melhores jogadores, se um Noruega, coxilar, vai, vai tomar, não tem tempo, e não tem tempo de recuperação, porque, é um jogo físico, não chega numa final, todo mundo, exausto, entendeu, e aí, vai a parte mental, e aí, na parte mental, o solo está sobrando, e aí, principalmente o solo, né, o solo é o maus, o solo é o maus, todo mundo elogia, o maus, o maus é o cara ali, diferenciado, morfologicamente, o cara salta, tem uma comida, mas o maus, o solo, lá, é o cara que ele começa o jogo, de um jeito, e termina do mesmo jeito, ou melhor, entendeu, e o cara não oscila tanto, não tem aquele batimento cardíaco, que o cara vai, eu acho ele, o mental dele, assim, melhor que do moço, ele vai indo assim, nem compara assim, os bolos, que é, 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 é diferente, mas o, 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 o solo, ele é o equilíbrio, sim, ele pesa no equilíbrio, para mais, sim, entendeu, porque é, como eu falei, fica o jogo dele, a gente até lembra, o jogo na Copa do Mundo, é, você colocando aí, em relação a André e Geógia, na Copa do Mundo, já começou o jogo lá, o cara dando, o André dando, três, quatro, ele não mudou nada, mudou afeição, ele mudou só o jogo, então é essa coisa, que lá atrás, aí, a minha referência, sempre é Manoel e Ricardo, os caras mentalmente, eu lembro do Ricardo, falando, vocês foram em entrevistas, eu tive o prazer de conhecer o Ricardo também, ele falando, tipo, as vezes, ele só entrava em campo, o cara começa a errar, começa, sem ele ter feito nada, né, porque, o humor, o solo, já está, começa, batido, três anos, né, assim, se impondo, ganhando, é, 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 uma coisa que essa parte, é fundamental, o cara, para as outras dúvidas, que facilita, você não entrar nisso, você não pode entrar naquilo, ali, peraí, não, não existe, ah, o cara é batido, o cara salta, você não salta, não, você treinou tanto quanto, tem as capacidades físicas, tanto quanto, tem habilidades, tanto quanto, você só tem o acreditar, que, tem o tempo, tem o tempo, fez uma preparação especial, a gente faz, a preparação especial, faz todo dia, treinando, dando massa, e aí, o nível de conforto, vai, com o tempo, às vezes, as pessoas esquecem, isso aí, o tempo, ele é fundamental, para a maturação, de uma dupla, de um atleta, se você treina ali, sua dupla, acreditando na sua dupla, é uma coisa, se você treina com alguém, pensando em outra dupla, não é a mesma coisa, e o atleta brasileiro, ele tem que entender, que resiliência, faz parte do pacote, o Mauro e o Solo, lá atrás, tomaram porrada de muita gente, sim, aí, lá na Noruega, eu lembro, pô, o Bernice jogou com o Mauro, o Solo jogou com o Bernice, não, foi a mesma coisa também, não, mas eles estavam ali, tentando, até que acharam, não, é isso aqui, achou isso aqui, achou, pô, tá, vamos, e tomaram porrada, tiveram o que, resiliência, se você for comparar, todas as grandes duplas do mundo, tomaram porrada, e foram as que mais venceram, essas que tomaram porrada, aí, entra naquele negócio do Brasil, que não dá tempo de maturar, a gente tem aqui, a sorte, o azar, que todo brasileiro, é um técnico de futebol, e todo brasileiro, é um técnico de vôleibol, e aí, ele acaba, ah, depois no torneio, tomou uma porrada, mas você não sabe a preparação do cara, se o cara está malhando mais forte, ou mais fraco, se está fazendo base, ou se está, já animando para um jogo específico, não sabe nada disso, mas você quer dar um pitaco, ah, ganhou, perdeu, não, às vezes, você está treinando com um torneio, você tem cinco torneio para jogar, e o importante é o quinto, nesses aqui, você tem que saber, ah, eu posso tomar porrada, eu vou para ganhar, mas você tem que ter o pé no chão, tem que saber o que está fazendo, se eu tomar porrada aqui, está dentro do planejamento, é uma doideira, mas está dentro do planejamento, por que? Porque não está solto fisicamente, tecnicamente ainda está faltando uma coisa, ou então o conjunto está faltando uma jogada, outra diferente, sim, e tal, agora, se você, lá no quinto torneio, não for bem, alguma coisa aconteceu, porque os percaços do caminho, é toda hora que vai estar tudo certo, entendeu? Então, você agregar tudo isso aí, é, mas é o que você falou, a Arquê é o time, o cara é o campeão, ele é o campeão do mundo. Teve conversa desse tipo, tipo, olha, o Sorum, faz isso, pula assim, vai fazer assim, isso aí tem, que é a edição do vídeo, mas é como eu falo, tem para todos os tipos, entendeu? É claro que quando você vai afirmilando dentro de um torneio, você vai dando mais informação, sim, e aí, antes do jogo, antes do jogo, você vai, porque tem a especificidade do jogo ali, às vezes o quadro jogou, às vezes o vôlei de praia é diferente da quadra, nesse aspecto, tá? Na quadra não vai mudar a condição do terreno, dificilmente vai mudar, é o taca ali, é o taraflex, e aquilo ali, na praia é diferente demais, a gente treina no lugar, com a areia, chega num outro torneio, a areia é mais fofa ou mais verde, é, vem o vento, tem o sol, aí às vezes não tem nem vento, nem sol, é de noite, aí o seu atelo não enxerga tão bem, e tal, então tem, tem muitas variações na praia, que aquela coisa da estatística fria da quadra, às vezes, ela não se aplica na praia, não se aplica, aí você vai discutir, não, você vai mostrar o vídeo, você vai rodar, mas na praia a gente fala que o clima é soberano, se tá feito, se o chão tá, choveu, pô, se choveu muda tudo, cara, fica mais duro, a bola, pesada, o cara mais técnico, é dificulta, é muita variável, você é a favor do que, por exemplo, aqui no Campeonato Brasileiro, o técnico, você fica do lado ali, no Mundial não, você é a favor, tem preferência, ou é a favor? Cara, eu acho assim que, é evolução, tudo pra mim é evolução, entendeu, eu acho que eu adoro quadra também, eu vejo, pô, aquele nível de informação, a quadra, os caras tem lá, 10 auxiliares, 20, tem ponto, pro jogo, fica mais interessante, porque o cara vem, filma, tá vendo o que o técnico, tá fazendo, pra informação, que o cara tá recebendo, eu gosto de futebol americano, pô, uma loucura que, lá de cima, tem os caras lá de cima, vendo o jogo aéreo, o futebol, hoje a gente tá vendo, a Copa do Mundo aí, nesse momento, por segundo nível de informação, que tem, entendeu, com a bola, com chip, futebol, entendeu, então, a tecnologia, ela não vem pra prejudicar, ela vem pra agregada, e o técnico, da mesma forma, porque o técnico, traz a informação, você coloca mais informação no jogo, você melhora tudo, e principalmente, principalmente, a questão da cognitividade do atleta, que você vai ter que, o atleta vai ter que melhorar isso também, a cognitividade do entendimento, pô, peraí, é, então, a minha pergunta, é diferente, então assim, o turbinão seria, se você avançar, digamos assim, se, você usou a palavra, evolução, você acha que a evolução, para o campeonato mundial, então, seria ter o técnico do lado, tudo que traz, com a informação, o tablet, a informação estatística, 7 a 1, o segundo 7 já muda, o pedido de tempo já muda a instrução, claro, mantendo aquelas coisas tradicionais, do vôlei de praia, pô, você está dando informação, o seu time, não vai falar a marcação, que está fazendo com o outro, esse tipo, mas a própria informação, onde você está apresentando, a informação ali, da estatística, fica mais bonito, para quem está assistindo, principalmente na televisão, às vezes você não vai poder mostrar isso, para quem está vendo na arena, entendeu, porque, se eu mostrar dentro da arena, o público vai ver, você está vendo ali, mas para a televisão, fica mais, você traz novas tecnologias, patrocinadores novos, você vai colocar a galera, da informática, no dispositivo, entendeu, e aí é maravilhoso, quanto graça, quanto graça, a informação, porque, o técnico, estando lá, na hora do, 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 do technical timeout, na hora do tempo, um segundo, na parada para o set, você dá aquela informação, tipo, ó, o cara está batendo só na linha, muda, para o ângulo, digamos assim, né, dá um para dois, é, falando bem simples, não é, isso é técnico, mas, pô, saca ali, num, num, tal lugar, saca em tal lugar, o cara ali tem, tem uma dificuldade nessa situação, naquela, a minha curiosidade, dá informação, sim, e aí o jogo vai, tipo, lá, olha, a gente aqui, olha, e aí vai caber o outro time, que aí você, aquele negócio, né, você com informação, três cabeças, um pessoal maior do que a duas, e aí vai, vai ser bom para o espetáculo, porque a evolução, você tem que pensar no esporte como espetáculo, entretenimento, você está trazendo mais informação, todo mundo vai querer pesquisar mais, você tem que entender, e eu acho que é por aí, a gente aprendeu com futebol, que é um esporte de massa, esporte bom, futebol, botou um chip na bola, isso é a tecnologia, é absurda, para saber se pegou na linha, se atravessou na linha, se foi bom, se não foi bom, se o cara fez o gol, se topou nele, entendeu, Cristiano Ronaldo, pô, teve um gol na Copa, que o cara cruzou, ele não alcançou a bola, só que ele saiu comemorando, aí a dúvida era, o gol foi do Cristiano Ronaldo, ou foi do parceiro dele, a bola, esse tipo, tecnologia, não, não topou no Cristiano Ronaldo, entendeu, e ainda eu não, tem que acompanhar, né, tecnologia, não, eu também sou a favor do técnico do lado, com certeza, acho que o campeonato mundial, tem que adaptar para essa parte, não sei nem qual seria o argumento, de não ter o técnico ali do lado, mas, é o sistema que já, no EVP ele já tem, no EVP ele já tem, no Brasil já tem, e eu acho que, acho que o europeu também, se não me engano, o europeu acho que vai ter, eu já tenho também, alguns eventos, o americano tem, entendeu, e eu acho que vai ser natural, isso aí. Nesse caso do mundial, tem, você tem alguma, vamos supor, no mundial de Roma, que aconteceu, tipo, você está fora, não pode, acho que não pode nem, você não pode nem fazer nada, você tem que ficar na sua, acho que no tênis, até deu ruim, o negócio assim, porque o cara está fazendo esse sinal, tem alguma coisa, que você passa, para os jogadores, assim, de comunicação, ou de, durante o jogo, não tem, porque eles tem que se resolver, tem que se resolver, lá, eles são os técnicos, tem alguma coisa, que você recomendaria, que você passa, para eles, serem o seu próprio técnico, porque eles jogam aqui no Brasil, depois vai para fora, muda, né? O que a gente conversa muito, dentro da inovação, a essa realidade do jogo, é assim, pô, às vezes a gente, faz uma aplicação, porque no Brasil, como eu participo, já participei com todos, eu vou falar, nessa hora aqui, seria uma boa hora, você tem que lembrar, nessa hora, de um ponteiro, porque isso, impacta, no resultado do cara, de você friar, um crescimento do time, do adversário, isso, tem que saber usar, não é só medir tempo, ter a hora do tempo, independente, de você estar ganhando, de cinco pontos lá, o cara fez um ponto ali, que você viu, teve um crescimento, se você não vai parar, se você não parar o jogo, já era, você vai perder, perde aquele, um, dois pontos, e já era, então tem uma minuciosidade, aí, que você tem que ter, esse expertise, para parar, ou para continuar, é igual, você vai dirigir, o fórmula, você não vai acelerar, toda, na curva, você não vai acelerar, o jogo é a mesma coisa, e essa é a expertise, quando os caras, estão jogando, uma só assim, que a gente, olha, observa, vê o momento, de acelerar, de diminuir, entendeu, o que que deu certo, e aí, é tudo uma pré-eleção, e dentro, do que a gente já fez, no passado, tanto com eles, ou não, e a gente, pede que o cara, tenha o melhor entendimento, do melhor time, desse estorninho, aqui no T-Tec, mas, tem, os nossos atletas, são inteligentes, e, então, sabe, se virando esse momento, de todo, essa é o legal, é, 2023, pro Cangasso, o que que, você, tá planejando, aí, segue, no México, tá ganhando, tem alguma novidade, ou, aquele que, é, já começou, você tem que resetar, o que foi, já foi, sim, continuar, como o último, é, e correr atrás, é, é, é sempre o último, você tem que ser um novato, entendeu, se você for um novato, você vai ter a chama acesa, e aí, vamos trabalhar, é, é, mais e melhor, é sempre isso, trabalhar mais e melhor, você não pode trabalhar igual, você trabalhou ontem, porque não vai funcionar, entendeu, é sempre tentar ali, com inquietude, você trabalhar mais e melhor, é que eu falo assim, ninguém é tão bom, que não merece a melhor, sim, não existe isso, a nossa equipe, não pensa assim, nossos atletas, não pensa assim, e, e acredito que nossos adversários, também não pensa assim, porque a zona de conforto, se você está no sofá ali, alguém vai te passar, você passa, alguém vai te passar, e nem te aldar, se for inteligente, nem te aldar, passa no silêncio, quando você está vendo, é, o cara está na gana, então, é, o que a gente fala assim, por 2023, a gente pede a saúde, e, e, e é isso, para todo mundo, dedicação, coração, e querendo vencer, o jogo no mundo, alguém vai ganhar, vamos trabalhar, para que seja lindo, show, valeu, pela entrevista, forte abraço, um abraço, para todos, vocês que assistiram, espero que você, e, é isso aí, e parabéns, aí, pela iniciativa, você é um cara, que, tem a comunicação, é fácil, comunicar com você, então, pô, é aquele que eu falei, tomou a atitude correta, boas, tem a mão, foi, bom, segura aqui, levanta aí, você, você vendo, a coisa com amor, você acredita, você quer participar, é, tem que iniciar, a gente tenta fazer as coisas perfeitas, a perfeição é de Deus, a gente tenta, valeu, é isso aí, valeu, um abraço, abraço, Obrigado.